E aí, tu tá cansado, né? Como sempre, só vem de cansado, morto, não dá pra nada. A mulher procura pra tu dar aquele recado, tu não consegue escrever a história. Esse aqui que eu vou te ensinar hoje, é justamente pra te deixar animado pra o sexo. Tu vem ensinar um suco de melancia, que também foi uma maravilha e serve realmente. Mas aqui é de uso tópico, é pra passar, certo? No negócio. O que é que tu vai usar? Tu vai usar três colherzinhas de azeite extra virgem, Três colherzinhas de óleo de coco extra virgem Três colherzinhas, é colher de chá, três colher de chá de cravo Tá aqui agora, uma, duas, três, passou um pouquinho, é o do santo E três colheres de alho picado, ó Uma, duas, três Olha, é um santo remédio, tem uma substância chamada ansina Que a bicha só não faz chover É milagrosa Tá aqui, esses três ingredientes É que tu vai fazer Tu vai passar no liquidificador Eu vou passar ali no liquidificador, daqui a pouco eu volto pra ensinar o resto Pra tu nunca mais falhar Pra tu mostrar serviço, pra tua mulher não ter vergonha de que tu funcionando Pronto pessoal, quando vocês passarem lá no liquidificador, vai dar um probleminha aqui A quantidade de líquido é insuficiente pra moer o negócio duro Pra moer o alho e o outro negócio do alho e o cravo Aí você faz o seguinte, você bota, pode botar por minha conta Viu que o negócio dá certo, porque eu já vi uma vez deu certo E tô fazendo a segunda Aí tu bota, vocês botam mais óleo de coco Até ser possível fazer a moedura Aí vai ficar assim Vai sair assim, dessa cor, bem marronzinho Saiu o produto aqui O que é que tu faz? Pega isso aqui Leva ao fogo em banho-maria por um minuto Depois tira do fogo Depois do banho-maria de um minuto Tu tira do fogo, por um fogo bem baixinho Tu tira E bota num recipientezinho e deixa guardado na geladeira Aí tu fica usando Fica usando Tranquilo, tá conservado na geladeira Ele vai ficar durinho Por causa do óleo de coco Concentração do óleo de coco Quando fica resfriado, fica durinho Fica um cremezinho Aí quando ele vai esfriando, vai ficando líquido Vai ficando como um bálsamo Aí tu tira da geladeira Passa a mudeira assim em cima E passa no negócio lá Que tu vai ver o resultado Tu não vai se arrepender não Daqui a pouco eu mostro como ele fica Pronto, tu voltou aqui O resultado, ó Tá aqui, ó De pertinho assim pra tu ver melhor Tá aqui a pomadinha Ela fica por causa do coco, como eu falei Fica assim Quando o óleo de coco esfria Ele fica assim, sólido Você passa em cima, ó Tá aqui, ó Fica pastorzinho Cremozinho E aí tu faz uso tópico E... É só crer Se tu tiver fé Sem fé, nada funciona não Tu... Bota fé pra funcionar Crer Que os efeitos... Os ingredientes estão aí pra fazer os efeitos esperados Agora tenha fé, ó Sem fé não vai não